Falta menos de 400 inscritos pra gente bater 100k. E se você gostar do vídeo ou do conteúdo, se inscreve pra gente provar pra todo mundo que duvidou do nosso potencial que chegaríamos aqui. E esse vídeo já tá em produção tem um tempo, então ele tá bem mais caprichado do que o normal aqui do canal. Eu espero que vocês gostem. E claro, vou aproveitar essa deixa pra apresentar uma personagem nova. E se eu contasse pra vocês que existe uma farm de inscritos dentro do YouTube? Você provavelmente acharia que é algum meme do Vinícius 13 ou alguma coisa assim. Mas o buraco é bem mais embaixo. E isso realmente existe. E digo mais, existe há muito tempo. A farm de inscritos no YouTube já existe há um bom tempo. É até difícil definir mais ou menos quando que começou. E sinceramente, eu não vou riscar chutar. Mas a certeza que eu tenho é que ela começou ironicamente com o Minecraft. Explicando pra quem não é muito inteligente, farm vem de fazenda. É um termo usado dentro do Minecraft e outros jogos pra se referir a alguma maneira de automatizar a produção de alguma coisa. Dentro do Minecraft, a gente tem farm de cacto, farm de enderman, farm de ferro. E dentro do YouTube, temos a farm de inscritos. E nesse momento, você deve estar associando isso a algum bot de inscritos. Robôs se inscrevendo e assistindo vídeos no YouTube. Pra criar mais engajamento. E dar uma falsa impressão de que a pessoa que tá usando essa farm é famosa. Mas a verdade é que quando eu disse que o buraco é mais embaixo, eu quis dizer que existem muitas outras maneiras de farmarem inscritos no YouTube. Eu vou tentar citar a maioria delas, expondo como tudo isso é feito. E quem faz isso são pessoas que se perderam na criação de conteúdo. A crítica que eu tenho que fazer aqui é que a prática pode ser considerada criminosa. E isso dependendo da seriedade da qual você enxerga a pirataria. Lá na época de Sky Wars, HG e outros minigames que os servidores do Mine apresentavam, nem todo mundo tinha dinheiro pra comprar o Minecraft original pra jogar em alguns servidores. Até porque a maioria era criança ou pré-adolescente na época. E a solução que muitas pessoas encontravam era esses geradores de Minecraft original. Basicamente, era um site programado por alguém da farm, que te pedia pra você se inscrever em um e mais canais. E caso você aceitasse, você receberia acesso a uma conta do Minecraft original. A conta em si não era sua, mas você poderia jogar nela. E a origem dessas contas varia muito. Alguns geradores tinham contas roubadas, alguns contas inativas e vazadas, o que, pra falar a verdade, não muda muita coisa. E alguns, eu imagino, que usavam contas de outro gerador da gringa. Nessa mesma época que muita gente não tinha o Mine original, muitos canais da famigerada farm faziam sorteios falsos de Minecraft original. Os requisitos pra você participar desses tais sorteios eram quase sempre os mesmos. Deixa o like no vídeo do sorteio e se inscreve em um ou em mais canais que estavam na descrição do vídeo. Segue no Twitter e segue no Instagram. E segue em todo tipo de rede social possível. Porque aí é melhor ainda. Já que dessa forma, te faz parecer que você não é só grande só no YouTube. Saindo agora um pouco do Minecraft, indo pra era do Free Fire e Clash Royale, onde a farm continuou, surgiram as lives em loop. E sites falsos, como geradores de gema. Era muito comum você encontrar lives em loop das pessoas dizendo Ah, fica aqui na live, que o bot aqui do chat vai sortear diamante no Free Fire. E você recebe tudo direto no seu e-mail. Mais comum ainda era encontrar lives de pessoas que sorteavam código falso. Você ficava uma, duas ou até três horas numa live tentando pegar um código no Free Fire. Mas, sempre tinha alguém que era muito mais ligeiro do que você. E um spoiler, ninguém era mais rápido do que você. O código que era inventado. Mais na gringa do que no Brasil, era comum ver gente criando esses geradores falsos de gema pro Clash Royale. No caso desses, tinham sites pedindo pra você se inscrever no canal antes de usar algum aplicativo do suposto gerador. Na época que o Free Fire tava estourando, muitos streamers brasileiros recebiam ofertas pra mudar de plataforma e começarem a fazer lives em outros sites. Como Nimo, Twitch, Streamcraft, etc. Então, algumas pessoas dessa live tiveram uma brilhante ideia de retransmitir a live desses streamers famosos, só que em outra plataforma. E aí varia entre o YouTube e entre outras. E nesse caso, você viu um canal com o nome, sei lá, Nubru Lives, Coringa Lives, Serol Lives, com 300 mil inscritos, e o canal não era do streamer. E ele nem fazia live no YouTube. Em eventos especiais de grande audiência da Garena, que é a empresa que é dona do Free Fire, algumas pessoas retransmitiam a live da Garena nos seus próprios canais do YouTube. E como eles usavam filtro, invertiam o lado da tela, colocavam um layout fazendo o caralho A4 pra live não cair, era muito difícil que eles tomassem um strike ou algo do tipo. Chegando finalmente nos tempos atuais, é hora de falar das lives famosas de Todo Mundo de Eucris Dublado, Chaves SBT Ao Vivo, 24 Horas de Eu a Patruir as Crianças, Caverna do Dragão, inclusive, eu tenho um vídeo disso aqui no meu canal. Essas lives atualmente têm o intuito mais de ganhar dinheiro do que formar inscritos. E se você tá se perguntando como que eles fazem isso, provavelmente você tá por fora de como funciona a monetização do YouTube. Muitos dos farmadores roubam canais através de propagandas falsas, networking e afim. É quase como Hulk e BR age, e por meio desses golpes eles conseguem mais canais monetizados. Pra quem não sabe, pra você conseguir monetizar um canal no YouTube, você precisa de mil inscritos e quatro mil horas de vídeos assistidos. Fora que o seu canal precisa passar por uma análise manual de algum funcionário do YouTube. Até porque o YouTube não iria monetizar um canal que fica postando live pirata. Pelo menos, eu acho que não. Esses canais roubados são utilizados pra transmitir live pirata, já que enquanto uma live do YouTube tá rolando, é muito difícil que ela receba uma reivindicação de direitos autorais. Ela não é como um vídeo comum, e se ela receber alguma, a live imediatamente cai, ela é derrubada ou bloqueada. E acontecendo isso, um canal não perde a monetização. No máximo, ele só perdeu uma live. Só que é aquela coisa, um zoom aqui, uma tela invertida ali, o resto vocês já sabem. Já é o suficiente pra que a live não caia. E muitas dessas lives são sim feitas com canais roubados. Quem lembra do caso do Hulk.br vai saber bem do que eu tô falando. Pra finalizar essa lista, eu vou voltar no assunto que eu falei no início do vídeo. Sabe os famosos bots? Robôs que uma pessoa compra pra se inscreverem num canal, assistirem um vídeo dela, gerarem recomendação, enfim. O que alguma dessas pessoas espertas fazem, são criar um canal de maneira artificial. Já que tem muito site que oferece como opção de compra, inscritos, like, tempo de exibição. E aí você já deve ter deduzido mais ou menos o que acontece. E um desses sites é o SMMLite. E eu vou dar um exemplo pra vocês. O formador cria um canal, e compra uma certa quantidade de inscritos. Ou ele compra um canal pequeno com menos de mil, só pra poder postar alguns vídeos, ou fazer algumas lives. Então, através desse site, ele começa a comprar o equivalente a 4 mil horas de exibição. Ou seja, o suficiente pra que ele monetize um canal. E quando esse objetivo é atingido, ou esse canal vai ser utilizado pra transmitir alguma live, ou ele vai ser vendido pra alguma loja de canal monetizado. E sim, isso existe e é mais comum do que você imagina. E um canal monetizado, dependendo do tanto de inscrito que você tem, vale uma boa grana. E o motivo de eu ter feito esse vídeo, nessa vibe um pouco mais investigativa, é porque é algo que eu realmente sei fazer. Infelizmente, não é todo vídeo que dá pra trazer algo assim, extremamente interessante, muito bem editado, mas volta e meia sempre sai algo assim no meu canal. O YouTube tem mudado constantemente, e infelizmente o site se perdeu pra algo que ele era inicialmente. E ter criado um canal há pouco mais de um ano, me forçou a fazer um conteúdo mais agressivo, me forçou a pensar sempre de maneira estratégica, me forçou a pensar como um profissional, sacrificando quase tudo que eu tinha pra poder dar certo, ou pelo menos tentar, fazendo que o meu amor por realizar um trabalho bem feito na criação de um vídeo, fosse muito maior do que apenas criar conteúdo por hobby. E hoje eu vejo que tá tudo bem se você cria conteúdo dessa forma. Mas aí aparece essa galera criando farm, fudendo completamente a plataforma, enquanto outros criadores tentam sobreviver, ou tentam realizar algum sonho. Talvez a questão aqui não seja odiar o jogador, talvez odiar o jogo.